Muito boa tarde Brasil, começando mais uma tarde a sua aqui na nossa rede TV, vamos direto para a nossa primeira página para a gente não perder nenhum minuto, não é? E vamos falar de mais um vídeo íntimo que cai do Fábio Assunção nas redes sociais, que claro, é postado e é postado realmente no sentido de prejudicar um artista que já é tão marcado, não é? Por tantas coisas, trechos que já aconteceram na vida dele e por tanto preconceito e por tanta falta de dignidade de determinadas pessoas de fazer o que eles querem fazer com o Fábio até hoje. Passou toda aquela onda do começo do ano, aqueles memes de carnaval, aquela exploração da imagem dele com bailes anunciando a presença dele, sempre muito loucão, muito doidão. Aquela coisa que no fundo é total, no fundo não, né? Eu acho que já de cara é totalmente depreciativa e vem mascarando ou tentando mascarar de humor um preconceito profundo em relação à condição dele de dependente químico, que é uma coisa que, né? É uma luta de cada dia, é um passo de cada vez. Essa história vocês já conhecem bem. Passou isso, ele, né? Continuou aí porque o talento do Fábio Assunção é inquestionável, tanto que há poucos dias ele ganhou o prêmio de melhor ator da Associação Paulista dos Críticos de Arte, pelo desempenho dele na minissérie onde nascem os fortes, o coronel Ramiro, um papel que ele fez maravilhosamente bem. Aí vão mexer no baú, tirar um vídeo antigo, velho pra caramba, de um momento dele de festinha com algumas mulheres, não é? E pronto! Pra tentar o quê? Causar de novo todo esse rebuliço que eles já vinham causando na vida do Fábio já há alguns meses. Então é aquela coisa de marcação mesmo com a pessoa, marcação mesmo com o artista, parece que não quer que as pessoas sigam em frente, assusta, sabe? Impressiona e fala, meu Deus, pra quê? Por quê? Ou porque eu só consigo definir como maldade realmente de pessoas que querem ver o circo pegar fogo. Ao mesmo tempo, eu vi uma coisa muito legal nas redes sociais, eu vi os sites, não é? O pessoal que cobre o mundo dos artistas, das celebridades, marcando posição de não vamos postar. Se fosse há uns tempos, não é? Lá no final do ano passado, por aí, começo do ano passado, eu acho que muita gente ia sair rasgando com esse vídeo por aí. Ia postar, ia detonar, ia pisar em cima ou ia fazer muita gozação. E dessa vez, não. O comportamento tá sendo uma coisa extremamente saudável. De não compactuar com esse tipo de maldade, de distorção, de ostensivamente querer prejudicar uma pessoa, não é? A gente precisa parar de ser conivente com gente que é criminosa. Porque isso é uma coisa que foi feita a traição, foi feita realmente com aqueles celulares que quem tá participando de determinado momento, não é? Faz escondido justamente pra jogar nas redes sociais e causar aí todo um estardalhaço. Ainda mais quando se trata de pessoas famosas, de artista de primeiro time, da maior emissora do país, como é a posição que ele ocupa. Então, é muito legal que esteja havendo uma resistência. De todo mundo, não é? Como é uma parte jornalística, registrar. Olha, nós recebemos o vídeo, porque espalharam mesmo, mandaram pra todo mundo. E aí, marcar posição. Recebemos, vimos, mas não vamos postar. Aí perde a graça, né? Perde a graça pra esse povo que tava esperando que mais uma vez pudesse tombar o Fábio Assunção. Com a cumplicidade dos programas voltados pra essa área, com a cumplicidade de sites voltados pra essa área do mundo artístico também, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque essa também é a nossa posição aqui. Isso antes mesmo, isso desde ontem, desde o primeiro momento em que a gente viu esse vídeo, realmente a posição já era não, não vamos compactuar, chega com isso. A gente já tá vendo tanta coisa criminosa sendo ovacionada e os criminosos que praticam. Como é que a gente vai pegar e vai apoiar uma coisa dessa? Se não é um crime diante da lei, mas é, seria, né? Se o Fábio quiser processar e se ele souber quem foi e o rosto da pessoa que fez isso fica muito visível no vídeo mesmo, ele até pode, mas a gente não sabe qual será a atitude dele. A gente sabe que ele tá contando mais do que nunca pela primeira vez como eu estou vendo essa situação com o apoio da mídia, total e irrestrito. Isso é muito saudável, gente. É muito saudável de verdade, porque é assim que vai se fazer o muro de resistência em relação a esse tipo de coisa. gratuita, nojenta, que só tem o objetivo de prejudicar o próximo, de tombar as pessoas, de fazer com que elas não consigam seguir em frente, de abalar psicologicamente, que foi o caso. Embora eu ache que ele já tá bem cascudo, bem blindado em relação a esse tipo de coisa, mas não pode esquecer que ele tem filhos e se não doer nele, porque agora ele tá criando uma casca, vai doer nos filhos. Mas não pensam em nada, né? Pensam realmente, vamos gerar aí muitos cliques, vamos fazer barulho, vamos tombar o Fábio ou qualquer outro artista ou qualquer outra pessoa que eles cismem com a cara. E é bem isso. A gente já tem visto muita coisa parecida por aí realmente. Mas dessa vez, e eu tô gostando muito de ver e eu volto a repetir, tá havendo um não. Não a esse tipo de coisa. E um sim, sim em favor ao Fábio Assunção. Já com, de uma maneira que teve uma imagem extremamente explorada, extremamente explorada, cruelmente explorada. Então chega, né gente? Já deu o que tinha que dar. É realmente, a ordem é essa. O jeito de fazer é esse, é não alimentar, não abrir o espaço, não replicar, não compartilhar, porque aí morre de inanição. Aí não tem mais graça, então vamos partir pra outro. E vai encontrar o mesmo tipo de comportamento. Se a gente continuar se pautando assim, agindo dessa maneira, esse tipo de coisa vai tender a desaparecer. E o que fica, o que resta, é simplesmente a dignidade. E isso é o mais importante na abordagem de qualquer assunto de verdade. Outra coisa bonita que eu também achei nesse episódio, que poderia ter se transformado num lamentável, mais um lamentável acontecimento na carreira do Fábio, mas não vai, é o posicionamento do filho e da namorada. Porque além de tudo, ele tem uma namorada. A gente já tinha mostrado aqui o vídeo dele com a namorada, com a filha dentro do carro, cantando xelo. Lembra? Essa é a namorada. E que ao invés dela se sentir abalada, porque esse vídeo ele aparecia com outras meninas, essa coisa toda, não. Ela sabe o relacionamento que ela está vivendo, ela sabe qual é a fase atual do Fábio Assunção, a busca dele pela vida mais saudável, mais equilibrada, a luta de cada dia para se manter nesse equilíbrio. E ela está dando apoio. E o filho, que é um lindo garoto, por sinal, isso é mais importante ainda, também fez a mesma coisa. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o depoimento do filho. E, aliás, ele foi muito feliz na escolha da foto também, dele ao lado do Fábio Assunção, ao lado do pai e as coisas bonitas que ele disse no Instagram. E, gente, se aproximar, eu consigo ler aqui, que é o seguinte, é o João Assunção. Ele diz o seguinte, apesar de nunca ter tido a chance de morar com o meu pai, o impacto que temos na vida um do outro é imenso. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares de julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando, somos se aquelas ações ruins definissem o seu caráter por completo. Infelizmente, hoje digo que já estou acostumado com esse tipo de tratamento e, sendo realista, nunca culpei outros ou ignorei o fato dele ser responsável. Porém, hoje, ao acordar, eu fico decepcionado com muitas coisas e uma delas, definitivamente, não é meu pai. Eu sinto ele finalmente feliz de novo e com a maior certeza do mundo eu digo que este vídeo não nos derrubará e não vai tirá-lo, não vai o tirar da sua jornada. E assim, Fábio Assunção, você é F, né? E ele deixa esse elogio aí para o pai dele. Então, isso é muito legal, porque ele aborda justamente essa história, né? Não vão derrubar, não vão tombar. E não é estranho, gente, estranho não é, mas eu acho que é flagrante, vamos dizer assim, que esse tipo de coisa, esse tipo de vídeo, esse tipo de provocação, esse tipo de coisa lamentável, aconteça justamente poucos dias depois dele viver um momento tão importante quanto foi essa premiação da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que ele mesmo fez questão de postar foto, que mostra um momento muito favorável, muito positivo da carreira e da vida dele. É um momento de colher coisas que o talento dele planta e faz com que realmente, não é, todo esse outro lado difícil da vida dele possa ser compreendido pelo público, né? Quando o filho fala, eu vou ser realista, muitas coisas, ele foi responsável, foi responsável até a página 2, não é? Porque ele estava exposto, porque ele continuou indo a lugares públicos totalmente alterado, mas isso é uma doença, então não sei se é totalmente responsável, eu acho que não, eu acho que não, mas ele continua a luta, está aí atravessando uma outra fase muito positiva, como eu disse para vocês, está colhendo frutos disso, então na hora que ele ganha o prêmio, um prêmio de melhor ator, um prêmio de uma grande importância, aí pinta uma coisa dessa, quer dizer, não aceitam, né? Que as pessoas possam realmente ter os seus momentos de harmonia, de paz e de felicidade, porque é o que o João disse, o filho dele, eu estou vendo meu pai feliz de novo, e é isso que o Fábio Assunção tem realmente passado para todos nós, graças a Deus. O depoimento da namorada também, vocês vão ver agora, vamos lá. Também é muito bonitinho o que ela escreve para o Fábio, né? e dá uma força. Olha, é a Mel Pedroso, e ela diz o seguinte, essas aqui são fotos atuais do meu namorado, cabelo comprido, barba longa, porque está interpretando um personagem de 50 anos para uma série da Rede Globo. Ele está com esse cabelo branco e essa barba há mais de seis meses, que nem o favorece fisicamente, mas que ele mantém por amor à arte, por amor à profissão. Enquanto os muitos seguem a vida fazendo fofoca, sem construir nada, eu observo e admiro meu namorado construindo obras e obras, trabalhos e mais trabalhos que impactam vidas, seres humanos. Esse dia que eu estou de vermelho, vamos ver a continuação aí do texto, ele recebeu o prêmio de melhor ator do país, que é isso que a gente estava falando aqui. Será que alguém que trabalha tanto e faz tão bem aos outros não merece um pouco de paz? Discutam política, discutam o país, discutam direitos humanos, não invadam a privacidade alheia, façam o bem para receberem bem de volta, o mundo será muito melhor. Seguimos de cabeça erguida, sigo junto ao Fábio de mãos dadas, cada vez mais forte a hashtag mais amor, por favor. E é isso, ela faz essa descrição que essa é a imagem atual dele para ficar flagrante, que no vídeo ele não estava com essa imagem. E ele tem essa imagem há seis meses, eu acho até que é um pouco mais essa imagem de cabelos brancos, compridos, tudo em função da minissérie que ele acabou mantendo, como ela diz, por amor aí à arte. Então, ele está com o apoio da família, ele está com o apoio da mulher, com quem ele se relaciona, com quem ele namora atualmente, e com o apoio do público e da mídia, que foi uma surpresa muito boa e muito positiva. Então, siga em frente a essa história, como disse o João, não vão nos derrubar, como disse a Iamel, não vão nos derrubar, e o Fábio segue em frente, graças a Deus. E o que parece também, as pessoas estão abrindo não só a mente, mas abrindo também seus corações e não endossando, não assinando embaixo desse tipo de coisa realmente, viu? Estamos aqui com o Vladimir Alves, com o Thiago Rocha, com o Felipe Campos, e aí, como é que isso pegou vocês? Olha, que covardia, né? Aliás, é uma bela palavra. É uma covardia o que fizeram com... Porque assim, ele não tem culpa do que acontece na intimidade dele. Sim. Isso é uma questão privada e isso vale para todos os seres humanos. Ele estava entre quatro paredes, estava fazendo nada de mal para ninguém, né? A questão é assim, há no inconsciente coletivo aquele pensamento antes dele do que eu. Sim. Aí, o que as pessoas fazem? acabam divulgando isso daí. Elas queriam que também divulgassem vídeos da intimidade delas, porque todo mundo tem a sua, nas redes sociais. E a troco do quê? Não sei por que que as pessoas se preocupam tanto em trazer para o público uma intimidade de uma pessoa que é pública e que isso e que isso em nada interfere no dia a dia, no talento, no caráter, no trabalho, em nada. Todo mundo tem sua intimidade, mas as pessoas parecem que querem colocar a intimidade das outras, a condição sexual, como se fosse o número do seu RG. Olha, vem aqui, e não é por aí. Isso não atrapalha em nada. O talento, ele vai continuar talentoso, ele vai continuar sendo um pai, ele vai continuar sendo um namorado, um companheiro e um excelente profissional que todo mundo conhece o talento do Fábio Assumpção. Agora, por que as pessoas fazem esse tipo de maldade? Olha, nos últimos tempos não tem visto ninguém mais, é perseguido mesmo do que ele, né? custa um pouco de paz, como diz a namorada, deixa o rapaz em paz. Existem dois lados nessa história. A questão da privacidade dele, que ele faz o que ele bem entender, e a questão do tratamento que ele tenta fazer. E as pessoas não podem querer misturar uma coisa com a outra. Porque o fato dele ser usuário, dependente, isso não interfere no caráter dele. Ele está em tratamento, ele é um doente, ele precisa ser ouvido, ele precisa de tratamento, ele não precisa de crueldade. E ele não foge da luta, né? Ele tenta. E ele não nega. Realmente, ele não nega. Ele não é covarde como essas pessoas. Exatamente, exatamente isso. Tiago Rocha. Eu acho que a mídia, a grande mídia, os Instagrams, o pessoal não compartilhou porque já compreenderam que ele é doente. Não é? Amigo, é como se você filmasse uma pessoa doente e fizesse chacota. O que o Fábio precisa nesse momento é de um tratamento, é a gente torcer para que ele consiga ter êxito. Porque a gente sabe que quantas e quantas vezes, quantos e quantos tratamentos ele já fez e infelizmente tem as recaídas. E quem tem uma pessoa com o mesmo problema na família sabe que é um dia por vez, é um degrau por vez. Então assim, gente, por que essa maldade? Eu só preciso discordar com a Mel Pedroso, a namorada dele, porque quando ela fala fofoca, ali não é fofoca, ali é maldade. Fofoca é um entretenimento, fofoca é um jornalismo de celebridade. Não confundam, já chega desse jornalismo nosso ser jogado às traças, assim, de ser um subjornalismo. Então, Mel, isso não é fofoca, isso é maldade, isso é maldade pura daquelas pessoas que lá estavam nessa festa. Mas, endosso absolutamente tudo o que você disse ali. Deixem o Fábio em paz. Todo mundo tem esse direito, né? Felipe Campos. É, bom, primeiro eu acho que, endossando o que você falou, quando muitos falam de subjornalismo, né, eu acho que é porque todo mundo tem um rabo preso, né, meu amor? Então, todo mundo, eu acho que todo mundo quando reclama, né, fala assim, tipo, ai, porque fofoca, celebridade, que horror, é porque todo mundo sempre tem alguma coisinha por trás, nunca quer que ninguém descubra, entendeu? Então, todo mundo, todo mundo acha ruim, ah, mas enfim. Tá. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que esse rapaz, ele, eu sempre disse aqui, ele é um adicto, ele precisa de tratamento, ele precisa de carinho, de atenção, é, gosto muito do posicionamento da família, principalmente da namorada, que ontem era uma dúvida que pairava como que ela ia reagir a isso, né, porque não é fácil, é, eu fico muito chateado de ver, é, essas mulheres pegando e usufruindo desse momento de fragilidade dele, é, como o próprio Vlad disse, de covardia, é, pra poder se promover, e o mais triste ainda é que essas mesmas mulheres um dia lá na frente elas vão lá falar de sororidade, sabe, falar de feminismo, entendeu, infelizmente, que a gente tem que saber separar extremamente o que é uma coisa e o que é a outra, é, eu, 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 eu acredito muito na recuperação dele, é, acho que ele é um cara, hoje eu fiquei sabendo que ele, ele não está nada bem, disse que ele está extremamente depressivo, é porque, claro, você, você pega, é, você é exposto de uma forma como essa, sabe, e colocar, e, colocando com bebida, tal, poxa, vamos poupar, é uma vida, né, é um, é um, é um talento brasileiro, é, ganhou o prêmio, participou absolutamente de tudo, e pra que isso agora, sabe, porque essa marcação acirrada em cima dele, são constrangedoras, né, Sônia, são extremamente constrangedoras, de péssimo gosto, só pra localizar, né, além de tudo é jogado como se fosse, se tivesse acontecido ontem, anteontem, e esse vídeo é antigo, esse vídeo é velho, esse vídeo foi antes de muita coisa sofrida que ele ainda passou depois de tudo isso, quer dizer, vem realmente pra, com uma ideia, né, fixa de tombar o Fábio, e que não deve acontecer, eu vou pro Rio de Janeiro, vou com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca, do Atarde Sua, tem mais informações sobre esse caso do Fábio Assumpção, diga, boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia, só pra complementar que ontem à noite a gente conversou pelo telefone com a assessoria de imprensa do Fábio, e a assessoria de imprensa do Fábio se posicionou, Sônia, da seguinte forma, em primeiro lugar, isso foi uma ação de uma pessoa que com certeza tá querendo diminuir o Fábio pra se sentir maior, né, já começa por aí, porque dá pra ver nitidamente que o fato do Fábio ter ganhado esse prêmio agora é uma pessoa que não está aturando ver a recuperação plena do Fábio, porque ele tá bem no estado de espírito dele agora, a assessoria diz que ele tá bem com a família, tá muito bem posicionado no meio profissional agora após esse prêmio, então é uma ação que visa diminuir o Fábio porque não suportaram ver a recuperação do Fábio e ele chama atenção, Sônia, o assessor pra uma coisa interessante mesmo, a própria namorada do Fábio exemplificou que o Fábio ainda continua caracterizado, né, que faz seis meses que a série terminou e ele ainda continua caracterizado, entretanto, Sônia, essa caracterização ela foi assumida pelo Fábio desde a primeira semana de trabalho com esse personagem, então, o que a assessoria pede pra ressaltar é que esse vídeo tem mais de um ano, esse vídeo é muito antigo mesmo, ele precede a entrada do Fábio nesse trabalho, até porque antes do Fábio começar a gravar, teve treinamento, teve preparação, teve oficina e ele já estava caracterizado nesse período e desde então ele continua com esse aspecto, então é um vídeo muito antigo, aí que a assessoria reforça, como eu disse, que só tem uma finalidade, diminuir o Fábio por não aceitar a plena recuperação e a superação que ele está agora conseguindo, graças a Deus. Com toda certeza, Alô Bianco, mas é muito flagrante, você também não sentiu assim? Oi, perdão, Sônia? Eu estou falando, isso tudo é muito flagrante mesmo, vendo e sabendo em que momento isso está surgindo e sendo veiculado, a sensação é exatamente essa, de que querem prejudicar, porque é um momento muito bom, é um momento de vitória na vida do Fábio, você também não sentiu assim como jornalista? Olha, eu senti, como jornalista, eu senti mesmo que a intenção foi tentar podar, né, nossa, o cara está crescendo de novo, joga isso para dar um balde de água fria nele. Agora, uma coisa que a assessoria destaca também é que essa pessoa só está conseguindo, se estiver conseguindo, que depois dessas postagens que a gente exibiu agora do filho e da namorada, dá para ver que o Fábio está com um apoio incondicional, mas a assessoria tinha ressaltado, essa ação dessa pessoa visa unicamente afetar a família do Fábio, porque o Fábio como pessoa está muito forte, já está a expressão que eles usam, já está cascudo, ele já está preparado para esse tipo de coisa porque ele sabe mais do que ninguém tudo o que ele viveu no passado, então ele já está munido para esse tipo de coisa, isso se for afetar alguém a partir de hoje vai afetar quem gosta do Fábio, porque ele mesmo já está preparado para esse tipo de coisa, as pessoas que dão aval para o trabalho dele, que trabalham ele dentro ali da dramaturgia da TV Globo, estão apoiando ele de forma também incondicional, então nesse sentido não vai afetar a vida dele em nada, só vai afetar realmente quem fica magoado porque gosta do Fábio, então foi uma ação realmente deplorável de quem soltou esse vídeo, uma ação indigna, uma pessoa zero com nível de confiança realmente muito baixo, mas o que já se comenta é que não conseguiram, não conseguiram mesmo. É verdade, porque a gente viu claramente também e inclusive através das redes sociais onde rola o vídeo é que ninguém aderiu, pelo menos do meio profissional, da mídia, ninguém aderiu a esse tipo de coisa, muito pelo contrário, o que eu achei legal, eu estava falando na primeira página, o pessoal marcou posição dizendo, não vou postar, recebi, vi, não vou postar, e é por aí de verdade, não é, Luvino? Pois é, e um exemplo banal que essa pessoa já poderia ter levado em consideração foi o carnaval, o carnaval tentaram de todas as formas, não conseguiram, do segundo dia de carnaval em diante você já não achava mais uma máscara do Fábio, não foi pra frente, então a pessoa ainda foi muito leviana e não entendeu o que aconteceu lá atrás e agora aqui na frente tentar de novo denegrir, ficou feio, não conseguiram. É verdade, obrigada, Lobianco, até daqui a pouquinho que a gente sabe que hoje também tem mais bombas aí direto do Rio de Janeiro pra vocês, tá? Bom, pra fechar... Olha, como disse o Felipe, se a pessoa queria se promover, na verdade ela não conseguiu, ela tentou denegrir a imagem do Fábio e se ela queria... Essa não é uma pessoa só, é quem jogou e todos que tiveram essa turma de mal acabados aí de compartilhar, né? É que eu acho que graças a Deus, eu posso ser bem sincero, até Deus no meio, graças a Deus, eu acho que a gente tá voltando ao normal, sabe? Pode ser mesmo. É, eu acho que essa história que nós vivemos aqui, todos os dias e que eu acho que isso é uma orientação de todos da produção, inclusive você também no comando dessa história toda, é da gente prezar sempre pela notícia de verdade, né? Aonde está realmente toda a credibilidade e não... Que você não vai prejudicar as pessoas, né? e não viver, sabe, de factoide, de um elemento neutro que ali não vai surgir nenhum efeito, né? Então talvez isso, talvez o público hoje esteja mais consciente e começando a entender que talvez separem o joio do trigo, né? porque assim, muita gente separava e ficava com o joio, né? Não ficava com o trigo. Tem esse problema, mas, assim, se fosse um reality show, eu acho que a gente poderia definir que nós estamos todos, como coletividade, aprendendo a ler o jogo da maldade. A gente sabe agora, né? Com que intenção as coisas vêm e é por aí, gente. É nossa peça de resistência é essa, é saber dizer não pra esse tipo de coisa. você quer completar o trigo da recada. Só quero deixar uma pergunta. A quem o Fábio Assumpção incomoda? Aos invejosos. A quem o Fábio Assumpção incomoda? Aos invejosos que nunca vão chegar ao talento e ao brilhantismo do Fábio Assumpção. E eu tô falando de bastidor de televisão, tá? Não é... É de bastidor de televisão. É alguém que incomoda muito, que tem os acessos e aí acaba... Não, mas essa é a história. Veja a cor dos olhos, né? Lindo como ele é. Não precisa nem ser cor dos olhos. É a maneira de olhar. O olhar vai além desse tipo de coisa. O talento, o apoio que ele sempre teve e no fundo, o que existe pro Fábio é a vitória e Deus é mais, né? De Felipe Campos... Por que você tá... Ah, é a bolsa da Bruna Marquezine. Olha só, né, viu? Matéia Charada. Um exemplar, né? Da Bruna. Sete mil e quinhentos reais. É, sete mil e trezentos reais da Jacque Cruz, né? Aqui você pode comprar mais barato comigo, viu, Brasil? Quarenta reais mais o frete. Você tem essa bolsa aqui, olha, maravilhosa. É o exemplo. Já vem com pipoca, pé de moleque, quentão. Essa aqui é fácil, é fácil andar com ela. Você só não pode pular fogueira com ela. Se pular fogueira, a bolsa pega... É inflamável, né? Olha só, essa aqui é o exemplar. Eu acho que a sua é mais bonita. é mais original. Mas tem o que de fragilidade, né? Então tá ótimo aí. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos falar de festa agora, uma festa de muito luxo, borboleta gigante, bolo gigante, e vestido muito curtinho, principalmente na parte de trás, da Simária, né? Pois é, olha só, gente, chegou agora três ônibus, não? Sim, sim. É, então, três ônibus, acabamos de chegar... Três ônibus e meio. Três ônibus e meio, né? Micro ônibus. Micro ônibus, né? Olha só, então, foi isso mesmo, borboletona, festona, milionária, e um vestido pequeno. Lembra da zebra Suelen? Sumiu do zoológico? Encontraram ela, passa bem, viu? Olha só. Eu só lembro da zebra do Fantástico. Lembra da zebra Suelen, que sumiu do zoológico? Então, ela foi comprada em passadeiro. Olha só. Ela não tá bom, os dois não tá bom. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. A Fabiola falou que é a Jane. É a Jane, não é? O Tarzan. Ah, bem lindo. Olha, eu não sei, eu não sei, a gente precisa descobrir quem veste, quem vestiu a Simária pra gente errar. Alguém que não gosta dela. É, quem despiu ela. Pra que nós possamos errar também. Porque, olha, foi uma chuva de erro, gente. Que isso. Olha a roupa da bomba. O negócio desse. E assim, o corte é proposital pra deixar a amostra mesmo. Você pode ver. Mas se fosse dois dedos pra baixo, não precisava. Agora, e ela engordou muito depois do tratamento, né? Ela mudou completamente. Ela foi de esquelética. Quando ela mediu, quando ela foi tirar as mesidas, era uma, quando ela foi vestir, foi outra. Faltou pano. Gente, e não precisava. não precisava ir assim. porque elas são bonitas, né? Elas são muito bonitas. essa é a Ana Hickman, chegou na festa, dá pra perceber, né? Que é a Ana Hickman. E aí, aproveita a abraça. Olha o Davi Whip, tá lá do lado. E aí, olha, começou, quem é que tá cantando ali do lado dela? É a Simone? Ah, não. É a Lesha. É a Lesha. É a Lesha. É a que tava abaixada. É a gente que fosse a Simone. Que horror. Que horror. Que absurdo. Ele não foi convidado, né? Que absurdo. Não foi convidado. É o que ele tá fazendo. Olha, gente, aconteceu um monte de coisa nessa festa. Então conta. Ontem teve um encontro, quer dizer encontro, não, desencontro, né? De Adriane Galisteu e Ana Hickman. Por que elas não sejam? Na festa. daquela época. nem lembrava mais disso. Pois é, aí eu falei, nossa, elas... Deu tudo certo? Porque nada, não deu nada certo. Não deu? Nada certo, nada. Caramba. Tinha uma mesa que só tava, o pessoal da Rede Record, a Ana Hickman tava embora, inclusive a Adriane tava conversando nessa mesa com o pessoal. Ana Hickman, Ana Hickman, opa! Ana Hickman. Foi embora, não fez muita coisa, nem despediu do pessoal, e aí todo mundo entendeu o motivo, qual era, né? Sim, claro, né? Mas ela também estava... Tem coisas que o tempo demora um pouco mais pra pagar. Ela estava lindíssima, lindíssima. A Adriane Galisteu também estava lindíssima, como sempre, né? Elas roubam a cena. E aí tava a Matheus e Cauã, a Roberta Miranda, a Roberta Miranda disse que a Brilhantou, a festa, e ela foi ver. Ela brilhantou as festas. Ela foi ver o quê? Ela foi ver o quê, garoto? As meninas. Ah, tá, tá, tá. Ela foi cantar lá. A borboleta gigante. Olha lá, ó. Olha lá, ó. A borboleta aí. Isso. A borboleta. Aí a Roberta foi cantar, disse que a brilhantou tudo. Aí a Simone tem um vídeo bem legal, que tem uma hora que a Simone, ela tá no palco, e ela olha, presta atenção assim pra irmã, e ela começa a medir a irmã de cima, embaixo, é esse aí, ó. Olha a cara da Simone. Justamente pela parte de trás. O pensamento dela, minha irmã veio de maior. a cara dela é de estragamento mesmo, né, de surpresa. Ela veio assim mesmo, né? Ela veio, né? Mas eu acho que esse vestido é pra virar notícia. Eu acho que só... Porque nós estamos fazendo o quê aqui? É pra causar. Eu acho que não, erraram mesmo. Erraram? Eu acho que erraram. Não, eu acho que não. Não, é impossível. Você falou erraram em que sentido? A intenção dela foi essa, Diago. Não, a intenção era sensualizar, né? Mas que faltou os quatro dedos de pano ali. Era mostrar. Era mostrar. Quatro dedos? Faltou mais? O quê? Faltou um metro de pano. Quatro dedos é vontade sua. Faltou um metro. Não, faltou pano, mas por que quis que faltasse pano? Ou o estilista ou a cliente. Um dos dois pediu. Os dois. Vai que você vai causar, vai que você vai virar notícia. Aliás, a nova geração de blogueirinhos, ninguém falou nada do vestido dela, porque todos estavam lá na festa e eles não querem se comprometer pra não deixar de ser convidado de novo. Não, nada. Olha, o Luiz Bade, a Adriane Galisteu, tava lindíssima, com uma flor natural. O Luiz Bade, a Fontenelle, a Roberta Miranda, sempre elegante. E aí, tava todo mundo lá na festa. Feliz, e você é muito maldito. Aproveitando. Você é maldito demais. A festa. Ela vai ligar aí. Eu também não curti. O cara, o cara. Eu também não curti muito o estilo também da Simone. Eu achei que... Não, dá pra curtir. Acontece, gente, assim. Não dá. Ela é mais cheinha. Não dá pra usar a abertura. Dá, dá, dá. Mas assim, com bom senso, né, Sônia? O problema ali é que é uma abertura que o... Como é que eu vou dizer? Não ajuda. Não favoreceu. Não combina com esse tipo de abertura. É uma coisa que tá, né? Ai, que chão gelado, né? Não sei. Às vezes é ângulo. Às vezes é ângulo. Mas assim, pra usar... Olha aí, aí já não dá tanto, né? Pra usar esse tipo de coisa, precisa estar tudo no seu devido lugar. De verdade. Não é o fato dela ser cheinha, não. Quatro dedinhos aqui de plano. O fato é o posicionamento mesmo dos seios. Mas assim, acho que as duas são muito bonitas, né? São cantoras, a gente nem precisa falar. Agora... Talento não falta. Talento não falta, tanto que elas são sucesso. Que elas são, mas realmente foi uma... Na hora da roupa, mas isso é recorrente. Na hora da roupa, sempre se pede. Elas tinham melhorado. Mas precisa ver quem são esses figurinistas. Porque se toda hora comprar na Erromodas, vai dar... Erromodas. Na Gelma. Mas ok, ó. Pensa bem. Isso não é uma coisa isolada. Elas vestem aquilo que elas gostam. Eles podem estar equivocados, mas elas também são. É, mas às vezes você não tem o lastro, entendeu? Ah, você não tem o lastro. Às vezes você pega uma pessoa... O cara também não. Então junta com isso. Da Erromodas. Não ficou a cara da Zebra do Fantástico? Ficou. A cara, eu achei assim, ficou muito parecido. E ela tá querendo agora a Mulan, né? Não parece a Mulan também? Agora, assim, ela tá querendo ser a Kardashian, gente. Pra quê? Que bobagem isso. Eu acho... Sabe por quê que eu acho bobagem? Porque eu acho ela muito mais bonita. Sim. Eu não gosto da plástica das Kardashians. Eu acho uma coisa muito esquisita, na verdade. Exagerado. Tudo desproporcional. Exagerado. Ali todo mundo é chester. É uma coisa, né? Como é chester? Ameçuda, assim. É peitão, colchão. Ah, é isso. É pernão. Pernão. É tudo bom. Então, cultiva esse tipo de coisa. Eu não gosto. Eu acho que... Eu gosto de uma coisa mais harmonica. E essas meninas, eu acho que elas já estão numa fase... Que elas nem precisam causar desse jeito. Você vê como tá curto e não é perseguição nossa? Olha lá, marido. O próprio namorado dela coloca a mão pra justamente dar uma tampada. Marido, né? Entendeu? Marido, namorado, eterno amor. Enfim. Coloca a mão lá pra dar uma segurada, porque ele percebeu que tá demais também. Ela não precisa mais. Olha lá, ajeitando, ajeitando pra poder fazer a foto. Ela puxando, né? E ele... Olha lá, ele puxa o braço pra ela esconder. Ele ainda posiciona melhor a mão dele, né? Justamente pra isso. A fase de factoide, já passou? Não precisa causar? Chega, não precisa mais causar. Você já é bonita, vocês cantam, vocês se apresentam, já tem uma legião de fãs, já fazem o sucesso de vocês, já estão na Poderosa, participam dos programas. Então, meu amor, pra que fazer isso? Inclusive, vou deixar uma dica pro ano que vem. Dica pro ano que vem. Nossa, não dá pra dizer, já. Não dá pra convidar, hein? Olha só, uma dica... Previsões! Uma dica, não. Uma dica de um look que eu separei pra ela usar o ano que vem. Tá lá, na festa. Lá, lá. O que que é? Lá. Ah, bonitíssimo. Ah, mas é simplão pra festa, Felipe. Mas, meu amor, ela não precisa, olha só. Também não tem um denotinho. Ela faz isso em nada. É muito vó Palmeira. Aí ela pode fazer com a minha comunhão. Esse vestidinho aí é pra tirar visto pro passaporte. Olha como ele é curto. Não dá pra ser sensual. Pra uma festa, não. Olha como ele é curto. É que isso ficou... Esse modelito dela ficou apelativo porque tudo muito exagerado, né? Por centímetros aí a coisa... Não, tá mais de metro pra ela, mas extrapoou um pouco. Nossa, eu não consigo. E, aliás, hoje, gente, eu tô tão à vontade pra falar mal, entre aspas, da roupa dos outros, porque o Ronaldo Esper, ele me detonou no dia. Não é possível. O meu vestidinho lindo de homem. Ele falou que era simplesmente horrível. Então, faz parte, né? Uns gostam, os outros não gostam e pronto. Mas, Ronaldo, eu só precisava te dizer uma coisa. Que pra ficar completo o meu look de ontem, eu precisava usar óculos como os seus. Aí, realmente, vai ficar muito legal. Você não acha? É verdade! O vaso é aquele? O vaso é um arranjo de flores. Nos casamentos, não tem aquela parede agora? Tem. O muro, que é totalmente decorado. Ah, é pra fazer foto. É, eles fizeram com formato, ao invés de ser uma parede, uma borboleta. Isso é, na sua festa, você não pode fazer uma mariposa. Pra quê? Ou pedir que... Você tem amizade com a Xuxa, pega as mãos do Dengue, assim, aí a gente só fica aqui. Sabe quando você passa em algum lugar, uma porta, algum lugar que você passa e deixa a metade da roupa, que rasga, empreende, assim? Ficou parecendo isso. Mas teve um negócio legal no aniversário ontem. Acho que foi muito linda. Seis, tinha uma turminha de fãs, seis fãs. Ela colocou seis fãs pra dentro da festa. Eu achei tão legal esse tipo de coisa que a Simária fez, foi mesmo. Porque são fãs fiéis, né? E eles descobriram onde era a festa. Descobriram, ficaram lá babando, imaginando tudo o que estava acontecendo lá dentro, querendo abraçar, beijar a Simária, a Simônia por tabela. Claro, não era aniversário dela, mas é a outra querida da dupla também. E aí, olha, ela percebeu e realmente fez todo mundo entrar na festa e curtir a data com elas. Então, gente, isso é muito legal, sabe? Isso é um carinho pelo fã realmente, pelos fãs realmente, dividir com eles. Não eram tantos assim, dava pra fazer, né? E ela fez. Isso daí eu achei um coração muito legal da Simária mesmo. Uma atitude porque os seis fãs nunca vão esquecer esse momento. É uma oportunidade única. É uma oportunidade única. Tem gente que não consegue, às vezes, uma vida inteira, assistir um show de Sandy Júnior, por exemplo. Verdade. E assim, imagina uma festa. Curtiu uma festa, um momento pessoal mesmo, ali, familiar, de amigos. E ela proporcionou isso. Então, eu acho muito legal. Quem mais estava lá nessa festa? Estava na Rikman, no Esbate. Quem estava dançando tudo que eu fiquei falando em cima da imagem? A Lorena Improta, é, que separou agora de vez. Separou, não, ele já falou que é definitivo. Eu não acredito. Eu também já falo. Ele pegou assim, eu não quero mais o Brader. Não quer, não quer mais volta. Eu não acredito. Não quer mais, não quer, não quer mais. Eles rebolam bem. Eu liguei pra ele. Mas eu acho que já teve tantas vidas e voltas. Tem uma expressão que eu não posso falar, mas parece com esse relacionamento. É. Como é que é essa? Ioiô? É, quase isso. Ah, não, mas eu acho que nenhum dos dois também precisam. Ela é linda, né? Ele também tá fazendo tanto sucesso. Eu acho que... Não precisa do quê? Do quê que vocês estão falando? Ele tá falando de relação ioiô. Vai, volta, vai, volta. Pronto, então volta pra festa da Simbara. Da Simbara. Tá com os pernão, olha. Com muita dona da festa. É, com as pernas bonitas. Bonitas, cabelo preto, né? Pocahontas, ela parece. É, Pocahontas. Pronto, chega de classificar a Simbara. Não, Pocahontas é linda, pô. Não, eu acho, eu acho. Pocahontas é linda, por isso tudo. Mas ela já passeou de Jânia e do Tarzan Pocahontas. A Zebra do Fantástico. A Zebra do Fantástico, tadinha. E também já é demais. Mas assim, resumindo, na boa mesmo. A festa foi linda. Uma coisa de luxo. Ela se cercou dos amigos, das pessoas que elas amam. Prestigiou os fãs. Olha o Felipe Araújo, olha. Olha o Felipe Araújo, o Rodrigo Faro, o Bate. Luiz Bate sempre impecável, né? Muito legal, os filhos. Olha, essa foto tá linda. O Pib, tava lá concentrado, né? O que foi? O Pib. O Pib, o Pib, tá bom. Tava lá concentrado na festa. Realmente. E essa foto das irmãs juntas, né? E isso também é muito bonito. A roupa não, mas elas são. Vamos voltar aqui, continuar a nossa... O que que foi? Quem tá me chamando? Só pra fechar rapidinho, que acabou de chegar uma informação pra mim da festa ainda. Diz que o Rodrigo Faro chegou com a esposa, né? Na festa da Simária. Foi o primeiro a chegar. Não estavam nem servindo a comida ainda. Sim. E quando os comerciários... Quando começaram a servir a comida... Claro, eles não foram lá só pra comida. A comida, aí o que ele fez? Ele foi com a Vera, ele foi comer na padaria. Ah, ele tem o seu doíche de pernil, é uma delícia. Ele foi comer na padaria, terminaram de comer e voltaram. Voltaram pra festa. E voltaram pra festa. Diz que foi assim. Ou a comida tava ruim. Pizza no balcão, ótimo. Olha lá, feliz da vida. Ou a comida não tava boa. Ele ficou assim, Mária. Ou eles realmente não estavam curtindo, ou não curtiram muito bem a comida. E eu fui atrás com... E sobre a história da Lorena Improta... Improta, né? É, Improta. É, que nome estranho, né? Ela é tão boa, gente. Não, eu sei que é, mas o nome... Ela é tão boa, gente. Não tô falando que ela não é, tô falando que o nome é estranho. Ó, a Lorena disse que foi perguntada umas três vezes ontem sobre o Léo... Santana. Santana. Ela falou que não dança mais parangolé. Ela falou que não falo mais sobre isso. Tá, tá certo. Ela marcou outra ponta. É vitória, né? É voltar. Que foi? É voltar. Por enquanto ela não fala. Ai, 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 ai. Mas que eu torço e eu torço pra eles voltarem. Eu torço. Torce, né? Eu torço. Você é lorota? O que que é lorota? Lorota? Lorota. O que é isso, Sôr Lebrão? Já se parou o nome deles hoje? Lerota. É lorota. Lerota. 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 Ué, não existe essas coisas, né? Olha aqui. Deixa eu ver. Luciano Huck volta a falar sobre o risco que o filho correu sem capacete. Ele voltou a falar sobre isso hoje em publicação no Instagram. Tem até meia página de jornal aqui do Extra. dos especialistas apoiando a atitude do Luciano Huck de reconhecer que realmente o capacete fez falta ali e que realmente o que aconteceu com o Benício foi um milagre. Ele tem escapado, graças a Deus. E é muito importante. Então, ele teve realmente a humildade de reconhecer, de aconselhar, de compartilhar. E tá aí recebendo o apoio de todos os especialistas, ortopedistas e isso aí. Agora, tem a volta de um humorista. Ô, Sônia, esse vestido tá de arrasar hoje, hein? Muito obrigada. Olha como ele tá lindo no vídeo. É só pra me consolar? Não, não é não. Olha como ele tá lindo no vídeo, esse vestido, gente. Hashtag Sônia. Maravilhoso. Olha aqui. Batoré voltando pra Praça Nossa. Não é bom demais, gente? Não é muito legal? Então, olha lá. Ah, para, ô! Você tá rindo. Você é do meu tempo, é uma pessoa difícil, você é direto. Eu sou do seu tempo. O seu marido tá vivo? Tá vivo. Tá vivo, tá vivo? Agora de casa, foi bom. Foi bom. Ainda por isso, você tá filhinho. Que horror. É o filho dele. Meu filho. É o filho do Batoré, olha. Olha o filho dele. Que legal. Tem que fazer DNA. Por quê? O rapaz é bonito. Ah, para. Ah, para, ô. Ah, para, ô, é verdade. Então, tá aí. Que legal a volta do Batoré. Aquele que faz, que cria tonto. Ele é genial, né? Acho muito legal. Definitivamente as pazes entre Batoré e Carlos Alberto de Nóbrega, né? E realmente, mais bons momentos. Ah lá, que legal já. Um abraço durante as gravações. Muito desejo. E o quão generoso é o Carlos Alberto de Nóbrega? Porque ele e o Saulo Larangela foram para a Globo. Tem gente que fica magoada. Ah, foi para lá. Aqui você não volta mais. E ele recebe de braço. Vai lá, tem uma oportunidade. O Saulo voltou antes aí. Continua o seu trabalho e volta para o seu lugar. Mas o Batoré estava há muito tempo fora, né? Mas já voltou. Mas já voltou. Já estava há muito tempo fora. E assim, ele brigou. O Carlos Alberto tentou contegorizar. Ele foi para a política. Naquela época em que ele saiu da praça. Aqueles cortes, né? Que dão tanta dor de cabeça mesmo. Deixam tanta gente magoada. Como foi o caso do Batoré. Mas agora, ó. Passou, passou. Tudo acertado. Passado já disse. Tem gente que guarda rancor. Realmente. Tem gente que guarda rancor. 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 Rancor, rancor, rancor. Leva para o túmulo. É horrível, faz mal. Olha isso. Leva para o túmulo, é bom, viu? Tua boca é um túmulo. Olha. Olha, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou voltar com o super bafão do Felipe Câncer. Porque esse domingo, a guerra de audiência promete. 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 Você não vai falar de papo. A gente tinha falado de Ratinho e quem mais? Carlos Alberto. Carlos Alberto no domingo legal do Portioli para esse domingo, para combater a estreia do Geraldão no formato anterior, de longa duração. Mas vocês não sabem o que o Geraldo quer fazer. O que o Geraldo quer fazer? O Felipe sabe e vai revelar tudo aqui. Já, ele tem esse super bafão do Felipe. Se segura. Ou da poltrona, como dizia o Didi. Se segura aí. Será? Sit. Porque essa guerra vai ser boa. Olha, então, o Geraldão volta, graças a Deus, com o Domingo Show, agora nesse próximo domingo. Mas, do outro lado, o SBT já começou a se armar. Então, querem fazer um passe-repassa completamente. Exatamente diferente. Não, é mais recheado, né? Então, estão levando o Ratinho junto com toda a turma. Carlos Alberto também junto com toda a turma. Porém, a Record, e óbvio, onde eu descobri isso, a Record se articulou e vão colocar duas feras para uma competição ao vivo no palco do Domingo Show. Duas feras. É parecido, assim, com o Domingo Legal? Parecido. É mesmo? É parecido. Não vai ser uma gincana total. Vai ser uma gincana de perguntas e respostas. Tá. Porém, não vai ser uma gincana igual o passo-repassa. Que é nosso querido Luiz Bate e Fabiola Raipert. Ah! Com o passe-repassa. Com o Ratinho, o Carlos Alberto e todo mundo. E as tortas. E as tortas. E blá, blá, blá e todo mundo junto. Mas Fabiola Raipert e Luiz Bate vão duelar no Domingo Show. Olha, vamos ver aí o que rola. Promete, hein? Na verdade. Promete. E olha, e daqui a pouquinho, Sônia, daqui a pouquinho, ontem a gente falou da Léo Áquila, né? Foi, foi, foi. No jogo das três pistas. Sônia bateu um papão com a Léo Áquila. Não. Eita. Dentro do camarim. Gravou? Gravou. A roda feminina já vi. Já vi. Olha só que legal. E bateram um papão. Que bom. Pão. Ô, Léo, não vai não ficar aqui, hein, Léo. Falaram até de você. Vai bom, hein, Léo. Falaram até de você. É mesmo? Ah, que bom. Então, eu fiquei feliz. Falar em você, ontem a Léo Áquila dirigiu um espetáculo que o Luiz Crispim abriu, criou um canal no YouTube. Sim. E recebeu várias celebridades lá. E a Léo Áquila criou o roteiro inteiro do espetáculo. Um espetáculo bárbaro. A Léo tinha essa aptidão. A Léo é danada. A Léo é diretora. É multitarefas também, né? Se existe uma pessoa que pode receber o título de artista, é Léo Áquila. É Léo Áquila também. E aí, ontem estive lá, Léo Áquila estava lá com a gente, e duas pessoas te mandaram um beijo. Onde você esteve, ontem? No lançamento do canal do Luiz Crispim. Ah, que legal. Que a Léo dirigiu o espetáculo lá, que foi apresentado. Viviana Araújo te mandou um grande beijo. Obrigada, Vivi. Super beijo pra você. E a segunda celebridade... Quem? Roberta Close. Uau! Manda um beijo pra Sônia Abrão. Nossa, que coisa boa. Estão entregues. Então, super beijo também pra você, Roberta. Bom saber que você está aqui no Brasil um pouco, visitando mais uma vez a gente. A Vivi. É verdade que você entrevistou a Vivi e não tinha áudio? É, porque estava muito alto. Que legal, né? Eu fiz só imagens. Entrevista e a gente não pode ouvir, só imagens a gente está vendo agora. Ela te mandou um beijo? Não, falou da festa, falou daquela casona, a Kermesse, né? É, a gente mostra já já a foto dela de noiva caipira, muito legal. E eu gostei da imagem também, que está, assim, extraterrestre. Parece que você está em Vênus, em Marte. Em Marte, Mercúrio. Sei lá. Olha aí, a Vivi toda de noiva, buquê de girassol. Mas vai casar na vida real? Quadrilha, né? Não, está tranquila. Está tranquila, está favorável. Ah, essa está boa. Muito legal. Essa está boa, é a mesma. É a mesma? Não, mas esse plano está legal. Agora já não aparece mais. É tudo saindo da praia sem protetor solar, né? Eu também, dirijo. Tudo saindo da praia sem protetor. A próxima vez eu entrego para ele editar, eu vou com o equipamento dele. Gente, olha, a notícia é boa. Zeca Pagodinho recebeu auto-hospitalar antes do dia previsto. Então, Zeca, nariz novo, já está indo para casa, né? Que bom. Septoplastia. É, septoplastia. Vai dormir melhor do que o que ele falou. Com o desvio de septo, você não respira direito. Ronca, oxigenação é complicada. Esse aí toma uns drinks também, aí quem respira pior ainda. Ronca, ronca, perde a apneia. Aí não vale realmente. Mas agora está bem nessa história, né? Olha aqui, Alessandro Lobianco tem notícias do Rio de Janeiro para passar para a gente. Não sei se ele já está a postos, mas já já ele conversa aqui com a gente. O que foi? O que foi? Estamos vendo aqui. Ah, não. O que? O que? Para de criar suspensos. Depois eu falo. Tá bom, então. Vamos apurar. Vamos apurar. Não fica me olhando com essa cara. Não, eu sou curioso. Não começa. É, é. Reminiando, irmão. Você começa a falar... Tem que acabar. Tem que acabar. Pelo menos dá uma dica aí para a gente. Esse tipo aqui, viu? Ó, daqui a pouco vocês vão ver o cenário do Chaves, o musical, que está incrível, né? O barril já está pronto, o barril já está prontinho. E vai ser o Fabiano que vai ser o Chaves, né? O que é para dar quanto? É mesmo, irmão. É, o Fabiano Augusto. Olha que legal. Olha aqui, Gretchen dizendo que quer voltar para casa, gente. Agora ela já quer ver o Carlos. Quer voltar, ó, Gretchen. Quer beijar o Carlos, quer abraçar o Carlos. Está com saudade da casa dela em Portugal. Está com saudade dos filhos, das filhas. Ela quer voltar, Chá. Olha aqui, vamos para o Rio de Janeiro, Alessandro Lobianco. Tem mais informações para a gente, mas deixa eu explicar uma coisa para vocês, porque ontem nós falamos aqui do Leandro Rassum, né? Aquela história dele ter fechado o contrato para se apresentar em um evento, chegou no evento, olhou, ouviu, não gostou, foi embora, né? E só depois, mais tarde... Pedindo para devolver o cachê, não foi? De 25 mil ele devolver essa metade, enfim, né? Mais tarde é que veio o comunicado desfazendo o contrato e dizendo que só ia devolver metade do cachê, essa coisa toda, virou processo e ele teria perdido a causa, né? Ontem a nossa reportagem conversou com o Leandro Rassum, vocês vão ver, ele fala o lado dele dessa história, mas o Alessandro Lobianco conseguiu pegar uma contradição do Rassum aí, entre o que a empresa fala, na qual ele deu esse cano, o que diz a sentença e a versão do próprio Leandro Rassum para o fato, então nós vamos mostrar tudo isso aqui para vocês, mas vamos com o Alessandro Lobianco, diga, Alessandro. Primeiro, primeiro é o Bruno? Ah, então tá, primeiro é o Bruno falando aí com o Leandro Rassum, vamos lá. Eu acho que eles se encontraram na Risadaria aqui em São Paulo, foi isso? Foi isso mesmo? Vamos lá, vamos ver. Leandro Rassum marcou presença na décima edição do Risadaria, que é o maior evento de humor do país e conversou com a reportagem do A Tarde é Sua. Ele falou a respeito deste imbróglio judicial entre ele e a Sociedade Brasileira de Urologia que o contratou para que ele realizasse um show, no entanto, essa apresentação não aconteceu, porém, a justiça deu ganho de causa para outra parte, justamente para a Sociedade Brasileira de Urologia. Vamos então acompanhar o que o Leandro Rassum acha a respeito de tudo isso a partir de agora. A Sociedade Brasileira de Urologia colocou um processo em cima de você, você foi contratado para realizar uma apresentação em um dos eventos deles, teria recebido o cachê de R$ 25 mil, mas você não realizou essa apresentação. O que aconteceu de falta? O que aconteceu foi isso, a gente tinha um contrato, o contratante tem que cumprir com algumas coisas e não tinha nem microfone, nem luz, nem um palco decente para que eu realizasse o meu show. E quando eu faço o meu show, a minha apresentação, eu não quero que o público saia achando que a minha apresentação é pobre por uma questão que o contratante não cumpriu a sua parte. Mas a justiça não deu ganho de causa para a Sociedade Brasileira de Urologia? Na verdade a gente entrou num acordo porque eu não queria mais ficar discutindo e assim, mas graças a Deus isso já se resolveu, está tudo certo. Está aí, esse é o lado da história do Leandro Rassum, que agora vai ser um top solo aí em canal a cabo. Aliás, daqui a pouco tem o Fernando Rocha conversando com a gente também. Eita, nós, eu previ na TV. É, previu na TV mesmo, viu? E eu acho que pela primeira vez ele abre assim o jogo sobre a mágoa dele da Globo. Ele vinha tratando tudo de um jeito tão divertido, ainda é o jeitão despirocado dele. Mas ele fala que ele foi demitido em três minutos e isso para ele está magoando até agora. Mas vamos com o Alessandro Lobianco. Já, já, vocês não querem deixar o Lobianco entrar no Rio de Janeiro, né? Estou percebendo, né? Um boicote. Um boicote, viu, Lobianco? Já, já, você fala. Viu o vídeo direitinho, Alessandro? Viu o vídeo direitinho? Olha, Sônia, escutei aqui atentamente a declaração do Leandro Rassum, mas eu vou discordar 100% e separei aqui o... Ah, tá jóia. Isso é que é cortada. É bomba esse negócio. Isso é que é cortada, mas já, já. A gente volta lá, não é minha, tá, Alessandro? É sempre uma armita, briga com ele. Olha, Sônia, o Leandro, eu escutei aqui atentamente a declaração do Leandro, né? O Leandro diz aí basicamente que isso são águas passadas, que a sociedade não ganhou essa causa, né? Que foi feito um acordo ali porque ele não queria levar isso para frente. Olha, Sônia, eu posso falar com 100% de segurança que essa declaração, ela não procede, ela é inverídica. Certo mesmo? Por que que ela é inverídica? É, por que que ela é inverídica? Ontem a gente mostrou um documento que era sentença de condenação em primeira instância. Nem vale a pena repetir porque já mostramos ontem. Eu separei para hoje um novo documento que prova que o Leandro Rassum recorreu da sentença e esse documento, se a gente observar, ele diz o seguinte, Lá embaixo, Sônia, nesse documento, está falando, ó, tendo como apelante, quem é o apelante? Quem que está recorrendo? Leandro Rassum Moreira, o apelado Sociedade Brasileira de Urologia. E a sentença do recurso que a gente chama de acórdão, não é porque houve um acordo entre as partes, acórdão é a expressão que a gente usa para nominar uma sentença de segundo grau. E essa sentença diz o seguinte, lá embaixo, Sônia, acordam os desembargadores da 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso nos votos do relator. Essa data é do dia 2 de abril desse ano. Mas o que acontece, Sônia? Assim que a sentença sai, ainda tem um tempozinho para ser publicado, aquela burocracia para ter o trânsito em julgado. Então eu vou pedir para mostrar a tela seguinte, que a gente tem mostrando que o trânsito em julgado dessa sentença, lá embaixo também nessa tela, é do dia 21 do 5 de 2019. Na próxima telinha, sei se é essa, lá embaixo, trânsito em julgado, 21 do 5 de 2019. E aí, na parte de cima desse trânsito em julgado, Sônia, tem uma descrição, cumprem-se o acordo, decorrido 30 dias sem manifestação das partes, remetem-se os autos à central de arquivamento. Ou seja, Leandro Rassum tem que pagar em 30 dias para o processo ser arquivado, respeitar a sentença. Eu acabei de entrar nesse processo e tive a surpresa que esse prazo para o Leandro fazer o pagamento, ele já decorreu agora, no último dia 21 do 6, que são 30 dias, e pelo fato dele não ter feito o pagamento, o juiz pediu para nominar um defensor público para procurá-lo e tentar esclarecer por que esse pagamento não foi feito. Se não tiver um motivo aí plausível, a justiça vai utilizar aqueles outros meios para que ele faça o pagamento. Então, se o Leandro Rassum, Sônia, acha que isso são águas passadas, é melhor ele ver direitinho essa situação para não terminar se afogando no presente. Tá certo, é bem isso realmente, né? Feio, né? O negócio é mais complicado. Eu sou capaz de comentar do Leandro Rassum. Eu também sou chato. Eu tomei uma portada dele tão grande, eu fiquei esperando mais de duas horas e nada assim, mas não, vai atender, vai atender, vai atender. Não entendeu? Eu estava, tipo, não. Então tá bom. Eu acho ele grosso, eu acho ele difícil. E você vê a prepotência, eu achei com um tom extremamente prepotente a forma como ele tem a entrevista. Não sei se é o jeito dele, enfim. O jeito de fugir do assunto, que é delicado, né? É, o assunto era uma saia justa mesmo. Muito, muito. Entendeu? Como se não existisse, né? E tanto que eu comentei aqui, né? O ano passado, né, gente? Que ele chamou até o Marcos Melling pro pau, vamos falar assim, abrir o jogo. Marcos Melling? É, chamou. E os dois faziam o cara de pau. Os caras de pau. E no corredor da Globo. Por isso que ele caiu fora do Zorra Total. É, a coisa complica. Vamos aguardar. Agora vai ter que dar explicações, senão o bicho pega realmente, não é? Alessandra Lobianco tinha notícia de Bruno Galhaço, é isso? Ou estou enganada? Olha lá, sumiram com ele de novo. É o Marmita. É o Marmita. É o Marmita. É, mas tem, mas tem. Olha aqui, Gretchen, sobre a sua personagem A Dona do Pedaço, que ela vai participar da novela. Ela fala, se eu tivesse receio de críticas, não seria meme, segundo a revista Ken. E a outra coisa, são as fotos. Ela postou hoje foto do casamento dela com o Carlos, que foi pro programa da Eliana, lembra? É mesmo. Eliana que fez esse casamento lindo dela com o Portuga. E aí ela postou essas fotos dele com ela, dele com ela e as filhas. E essa mensagem aqui, que é a seguinte, a mensagem da foto com as filhas. TBT hoje, saudade de casa dos meus filhos, da minha casinha, da minha família. Ou seja, se segura, Carlos, que Gretchen está voltando. E morta de saudade. E na foto do casamento, o que ela escreveu mesmo? Vamos ver ali, que ela postou também. Mais um TBT. Hoje vai pra esse momento lindo da minha vida. Já são seis anos e meio juntos. Tanta saudade do meu marido, Carlos Mota Marques. Mas está chegando. Em uma semana, estou voltando pra casa, disse a Gretchen. Come amendoim, ouve de cozinhar. Olha que ela está voltando. Sempre para. Ela está aqui desde março, gente. Março, abril, maio, junho, e agora vamos entrar em julho. Então, primeira semana de julho, a Gretchen vai embora, está voltando pra casa. Se segura, Carlos, né? Coma amendoim, como essas coisas aí que dá sustância. Porque ela está com saudade. Porque ela está voltando. Muita saudade. Olha, o Bruno Tala, o nosso repórter, falou com o Fernando Rocha. E aí ele abriu um julguinho de algumas coisas aí, ainda sobre sua saída da Rede Globo de televisão. Vamos conferir agora. O apresentador Fernando Rocha marcou presença em um evento aqui em São Paulo, conversou com a reportagem do A Tarde é Sua, e falou justamente a respeito de sua demissão da TV Globo, que aconteceu recentemente. E segundo o próprio Fernando Rocha, ele foi desligado da empresa em uma conversa que durou apenas três minutos. Será que ele ficou chateado? Será que ele está magoado com os diretores da Rede Globo? Vocês vão descobrir a partir de agora, aqui no A Tarde é Sua. Eu li uma declaração sua recentemente, que você disse que esse momento da demissão que ninguém gosta de receber, durou três minutos. Foram rápidos e sucintos. Foi mais ou menos por aí. Quanto tempo demora para dizer, você está demitido? Cinco segundos. Falaram três minutos com você. Aí você fala, oi? Você quer que eu desenhe? Tipo assim, não precisa de muita coisa, né? Para você entender. Mas o que, agora falando sério, é o que eu disse depois disso, é que a minha história em 30 anos de TV Globo, ela é muito maior do que esses três minutos, e muito maior do que a pessoa que me falou isso, porque o que eu aprendi, eu não estou desmerecendo a pessoa que me falou isso, eu estou dizendo que a história que eu vivi numa instituição como a TV Globo é maior do que qualquer pessoa, é maior do que até eu próprio, né? Então, por isso eu digo que não é assim que se apaga uma vida, uma história, tudo o que eu aprendi. Sou muito grato ao que eu me tornei nesses 30 anos de vida, nessas três décadas. O modo como esse desligamento da empresa se deu, te deixou magoado? Claro que deixa, claro que deixa, mas nada como um dia depois do outro, como se diz em Minas, atrás desse monte, tem mais monte, atrás desse morro, tem mais morro. É vida que segue. Vida que segue, aliás, já está seguindo boatos, burburinhos nos bastidores televisivos, dizem que tu vai para o SBT, rapaz. Não, não, isso aí, o Otávio Mesquita está falando, cara. Eu fui muito no SBT, participei do programa do Silvio, Domingo Legal, mas eu vou lá para participar dos programas, como fui na Rede TV também várias vezes. Vai ser sempre bem-vindo aqui na nossa emissora, mas não tem nenhuma proposta oficial, concreta que chegou até você? Não, 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 só para participar do programa do Silvio, muito feliz, Domingo Legal, só isso, sabe? Mas não é só especulação. Só especulação, só para passear, para ser o Domingo Legal, para participar do programa do programa Silvio Santos, só isso. Está aí, né, o papinho do Fernando Rocha com o nosso repórter Bruno Tálamo, e, sei lá, dá para entender como ele se sentiu e a maneira como ele foi desligado, realmente não foi uma coisa legal, né? Não, e é difícil, porque assim, não foram dois anos, três anos dedicados a uma casa, não que a pessoa que tenha 30 anos, ela tenha que ficar nessa casa o resto da vida, não precisa começar lá e aposentar lá, mas assim, eu acho que existem jeitos, e jeitos de você falar, olha, infelizmente, não, muito obrigado, a gente procura um outro apresentador, vamos descontinuar o programa, não temos, mas existe... Com dignidade, né? O problema é que algumas pessoas que ficam, né, na gestão, elas se acham donas da história, e elas esquecem que elas são tão funcionárias quanto aquele que ela está fazendo isso. Tudo peça de uma mesma engrenagem, então tem que ter o respeito profissional e principalmente o respeito humano, vida que segue, claro, Fernando Rocha está coberto de razão, mas só ele sabe o quanto doeu ser tratado dessa maneira, ninguém merece, né, papo? Mas ele não está sozinho, né? Não. Porque o momento da demissão é um funeral, nunca ninguém prolonga muito, na hora da entrevista, todo mundo, né, eles pedem, falem quais são suas intenções. Não precisa ser três minutos também, né? A co-justos não dura nem três segundos. Então você está no lucro. Se durou três minutos, ele está no lucro. Meu Deus do céu! E assim, olha, vou falar para vocês, eu não entendi como o aprendiz dessa vez não depurou. Não vingou. Não vingou, não é que o formato esteja vencido, alguma coisa ali não deu certo. Não é um apresentador. Não é um youtuber, vocês colocam os números. Talvez seja o time, né? Já é, vamos dizer. Acho que o youtuber vai salvar o mundo, não vai. Esse formato, o justos domina. Tem que dar sete voltas lá em volta do Morumbi, lá. Como é que faz? Sete voltas? Ah, sete voltas. Aliás, falando nisso, daqui a pouco a mulher dele mostra a mansão, né? Olha, eu quero ver. Já, já, vocês vão ver. De quem é esse ultrassom? Tem um ultrassom aparecendo aí? Ultrassom? Ultrassom? Olha, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. De quem? É um pé. É um pé? É um pezinho. Tem um rosto segurando o pezinho, é? Nossa. Será? É um pezinho, sim. Depende de como ele se fala. Mas se ela quer que tá grávida de novo, contorsionista? Não é possível. Eu acho que é da Tata Werneck. Da Tata? Acho que é. Porque eu soube que ela fez um ultrassom agora, recente aí. É um novo quadro. É um novo quadro. De quem será esse bebê? De quem é esse bebê? De quem é esse bebê? De quem é esse ultrassom? É da Fefebura, não? Grávida, Tata Werneck, faz pose engraçada, com Isis Valverde. Não, não é do ultrassom. Não? Mas eu não vejo quem é. É, não, tá lá. Tata Werneck, tá melhor lá. Eu acertei, é isso mesmo. Marília Mendonça engravidou e é minha bebê que já tá na sofrência. Eu choro que nem uma idiota na ultra. Filha, mamãe ama muito. Quando você souber ler e o Instagram for por telepatia, saiba que mamãe ama muito. Mamãe é esquisita, mas papai é normal. Esta é segura, né? E tem um pós-scriptor. É uma mão. É uma mão. Sei que parece um pé, mas na outra só uma mãe consegue ver tudo claramente. Hoje foi dia de morfológico e tá tudo graças a Deus. Pai amado. Tá? E é uma mãozinha. Então, que ótimo. Beijo, Tatá. Aliás, olha, hoje tem uma página quase inteira do Rafa Witt, que é o pai da bebezinha, né? Que a Tatá Werneck tá esperando. Ele tá pronto pra licença paternidade já. E tá terminando aí. Verão 90 ele fica com a personagem, né? Que forma par romântico com ele e vai dar tudo certo, tudo certo. E já tá treinando lá na foto, nessa foto. E já tá treinando o bebê aí. Já tá treinando aqui, nessa fotinha aqui, gente. Olha lá. Tá no treino aí, ó. Muito legal. A Fai Witt participa do Lady Night com a namorada da Tatá Werneck. Ele treinou a nova função. Muito legal. Clip Campos exclusivas do Domingo Show. Olha, o Domingo Show vai chegar chegando, viu, Sônia Abrão? Porque além da Sabrina corrigindo, não é Fabiola Reifert, é a Sabrina Sato e o Bate, que estarão no palco numa disputa incrível no Domingo Show. Não, de quem levanta mais a perna, né? Sim, vai ser assim, né? Bate, se prepara. E não vai conseguir. Tira o paletó. Tem que tirar o paletó. Então é a Sabrina, Sabrina e não Fabiola, como eu havia dito. Sabrina Sato, não Fabiola Reifert. E Luiz Bate. O bebê da Indonésia, o bebê da Indonésia, foram fazer algumas... Eu tenho um pouco de tempo. Ó, foram fazer matéria internacional e uma delas foi com o bebê da Indonésia. Aquele menininho que fumava. Aquele menininho que fumava, fumava, fumava e ele vai estar no palco também. E disse que o cenário ficou magnífico. É uma releitura do cassino do Chacrinha, todo digital. Nossa, gente do céu. Vamos aguardar. Boa sorte, né? Pra ver o que acontece. Boa sorte aí pros dois, né? Então, e mais pro Geraldo que tá voltando. Claro. O Celso tá pra lá de consagrado nesse horário. O pessoal ama o programa dele pelo SBT, viu? Mas você tinha uma coisa pra falar. É, eu ia ajudar, né? Mas eu não vou ajudar mais. Pode sim. Você foi grosso. Você falou, não tem pouco tempo. E acabou o seu tempo. Eu ia te ajudar. Eu achei que era só um minuto. Eu vou contar pro meu pai Geraldo. Dona Vera. Estragando as novidades dele. Você tá tratando mal o filho do Geraldo. Ele vai contar com o pai. Falando o que o meu pai vai fazer domingo. Pode falar. Não, porque como você falou da Fabíola, é que o Geraldo esteve no Balanço Geral. E ele vai fazer peregrinação em todos os programas. Então, ele também vai ao Bate até divulgar o programa. Amanhã, como a Marcinha adiantou, tem a coletiva de imprensa. Então, foi por isso que eu falei. Realmente, ele esteve com a Fabíola. Você vai tá lá? Vai ver papai? Não sei. Não sabe, né? Puxa vida, pai. Recebe seu filho aí, né? Qual é? Vamos lá e a gente volta já já. Bom, de volta aqui ao nosso programa Contatos. Então, vamos lá. Contatinhos e contatões. Tem mais fofocas em obuxicho.com.br. Vamos começar. Ah, tem tudo sobre os artistas. Vamos começar outra vez. Vamos de novo. Vamos lá. Obuxicho.com.br. Sou letra, não? E arroba Vladimir Alves no Twitter e no Instagram. Meu Instagram e meu Twitter é arroba Sônia Abranta. O meu Instagram é arroba Thiago Rocha BR. Thiago com TH. Entra lá, eu espero você. Você tem uma bomba. Se você entrar lá, você vai ver. E amanhã, seis da manhã, tem... Bom dia trans, transcontinental. Na Transcontinental FM. Obrigado, Sônia. Desobedeceu uma armita. Agora precisa correr, né? Ele quer saber se não tem notícia na sua rádio. Tem, tem. Seis da manhã, eu acordo cedo. Então, tá bom. Felipe Campos, seu contato. Pode ser devagar ou corre? Pode ser devagar. Bem devagar, ele tá dizendo. Me segue aí. Felipe H. Campos é o Insta e Felipe... Não, é só o Felipe H. Campos é o Insta. Começa. Começa de novo? Isso. Olha, me segue aí. Felipe H. Campos, Felipe com H de homem. Campos no Instagram. E de segunda a sexta, bafões aqui no Atarde é Sua com Sônia Abrão. Tchau, Alessandro Lombianco. Tchau, Lombianco. Beijo, tchau. E tchau pra vocês também, pessoal. Tamo indo embora. Olha a minha câmera aqui, nem sei mais. Vocês comem, todas as suas. Todas. Pode levar a casa. Tchau, pessoal. Tchau.